O que a Ops quer não é apenas e tão somente encontrar irregularidades e exigir a devolução do dinheiro ao erário. Esse é um ponto. O mais importante, o principal objetivo da Ops, é fazer com que o cidadão faça parte do controle social. Amigos internautas, está no ar mais um vídeo da Ops. Bom, você que acompanha o canal aqui já sabe muito bem o que a gente faz. A gente fiscaliza gastos públicos, em especial, verba indenizatória, que eu chamo carinhosamente de maldita verba indenizatória. Bom, a gente já há quase sete anos fiscaliza gastos ali na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, algo que já rendeu uma economia de quase seis milhões de reais aos cofres públicos. Hoje, a gente inicia uma expansão da nossa área de atuação, que a gente vai começar a fiscalizar as casas legislativas estaduais, as conhecidas assembleias legislativas. E vamos começar pelos Mato Grosso, né? Vamos começar com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Neste vídeo de hoje, vamos falar de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso vai ser uma outra história, muito mais complicada. Vamos começar com Mato Grosso do Sul, porque também está começando hoje a Operação Alecrim Dourado. Vamos lá, com calma, vou explicar tudo. E no final do vídeo, quando terminar essa explicação toda, vai vir o tutorial. Então, se você quiser fazer parte da Operação Alecrim Dourado, que consiste em fiscalizar notas fiscais que nós já temos, são quase mil notas fiscais, se você quiser fazer parte para fiscalizar essas notas, Então, é muito simples. Você assiste esse vídeo até o final, aí eu vou encerrar essa parte de explicação e ver, então, o tutorial. Aí, no tutorial, você vai saber exatamente o que fazer para fazer parte dela. Bem, eu chamei a atenção na thumbnail desse vídeo com uma fatia de pizza, né? E dois copos de cerveja ou chopp, não sei. Por quê? Porque o deputado Pedro Kemp, que é da legislatura anterior e também está nessa atual legislatura, ele foi ressarcido em quase R$1.750,00 numa pizzaria, que na nota consta o consumo de várias e várias cervejas e chopps. Bom, eu entrei em contato com o deputado, falei com ele por telefone agora há pouco, ele me disse o seguinte, que a nota é de 20 de dezembro de 2016, que ele levou a assessoria dele, eles fizeram uma reunião para fazer um balanço do mandato daquele ano e tal, e depois foram à pizzaria para comemorar. Bom, existem dois fatores que o deputado ignorou, e a assessoria dele também. Primeiro, nas regras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o que é praticamente uma cópia das regras da Câmara dos Deputados, o ato da mesa 43 de 2009, é praticamente um ctrl-c, ctrl-v com algumas alterações. Está bem explícito o seguinte, despesas com alimentação somente do parlamentar, ou seja, ele não pode usar o dinheiro da maldita verba indenizatória para bancar despesas com alimentação de terceiros. E claro, bebida alcoólica dessa forma, de chegar num barzinho e ficar bebendo, dinheiro público não pode custear isso, porque o artigo 37 da nossa Constituição prevê, dentre outras coisas, a razoabilidade. Então, nesse caso aqui, não se aplica. E, assim, existem decisões de vários tribunais no Brasil, eu já dei uma pesquisada aí, que há decisões contrárias ao uso de dinheiro público para bancar esse tipo de bebida alcoólica. Ah, pode ter bebida alcoólica paga com dinheiro público? Pode, por exemplo, o Itamaraty, sei lá, estou dando um exemplo, o Itamaraty compra bebidas alcoólicas, champanhe, vinho, não sei o quê, porque vai receber a comitiva de um país não sei das quantas. Aí é um caso. Agora, ir para um barzinho, para um restaurante, encher o pote e botar a despesa na nossa conta? Não pode. Ok. O deputado me disse que se a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul considerar que aquilo é ilegal, ele vai devolver o dinheiro. Bem, assim como aconteceu com o deputado Pedro Kemp, outros deputados também cometeram irregularidades no uso da maldita verba indenizatória. E é justamente isso que eu vou propor a vocês. Vocês se tornarem auditores, se tornarem fiscais das contas públicas, eu vou ensinar vocês a fazerem isso, e o resultado disso tudo a gente vai mandar para a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, a princípio, para que ela providencie o ressarcimento por parte dos parlamentares. Se nada acontecer, aí nós vamos para um outro patamar, que aí vai envolver justiça, etc, etc. O fato é que a gente não pode ficar calado diante de uma irresponsabilidade no uso do dinheiro público, como o deputado Pedro Kemp fez, como outros deputados também fizeram, que eu já vi um ou outro aqui. Bom, nós temos quase mil notas fiscais de gastos que se referem apenas aos três primeiros meses do ano de 2017. Ah, mas por que 2017 e não 2019? Eu explico. O professor Sebastião Marcos, do Mato Grosso do Sul, que faz parte da Ops, ele é um dos colaboradores da Ops, muito ativo. Em 2017, ele que é professor do ensino médio, o colégio definiu que cada professor poderia fazer uma atividade extracurricular com os alunos, e ele decidiu, já que ele já acompanhava o trabalho, e acompanha desde sempre o trabalho da Ops, ele resolveu fazer uma pequena Ops com os alunos dele. E ele, então, conseguiu um grupo de alunos que fizesse a fiscalização da Assembleia Legislativa. Só que eles se depararam com um problema, a falta de transparência. A Câmara dos Deputados, a gente consegue as notas. O Senado, a partir de julho desse ano, começou a distribuir, a publicar as notas usadas na web indenizatória. Só que lá no Mato Grosso do Sul, nada disso. Então, ele fez, em 2017, a solicitação de notas desse período, janeiro, fevereiro e março. Só que a Assembleia não forneceu as notas. Aí ele foi, refez, os alunos iam lá e fizeram e tal, não sei o quê. Depois de dois anos, só depois de dois anos, é que a Assembleia Legislativa, depois que o Ministério Público entrou em campo, autorizou que o professor tivesse acesso às notas. Detalhe. As quase mil notas fiscais foram todas impressas ou imprimidas para que ele pudesse pegar lá. Diferentemente das outras casas que a gente já trabalhou, que a gente já fiscalizou, que vem tudo por e-mail, vem os arquivos em um PDF. Lá não. Lá não tem PDF, meu irmão. Lá tem papel. É, está meio assim, da idade das trevas ainda. Então, falaram para ele, ó, professor, nós temos as cópias aqui que o senhor pediu. São quase mil cópias, dá 370 reais as cópias. Aí ele foi lá e tá bom. Foi lá e pagou. Eu acho que a Assembleia pensou, ah, esse cara não vai pagar 370 contas para ter essas notas. Mas o professor foi lá com o dinheiro do bolso dele, pagou 370 reais e pegou essas notas. E me falou, Lúcio, agora estou com esse monte de notas. Eu falei, meu irmão, então vamos criar uma operação, vamos colocar um bocado de gente, cidadãos brasileiros que querem uma moralização no uso do dinheiro público, né, por parte dos gestores, nós vamos colocar esse pessoal para fiscalizar essas notas. E este é o momento. Começa hoje. Então, a gente já olhou, eu e ele, a gente já olhou uma nota ou outra aqui e tal, e vimos que tem muita coisa. Então, o primeiro passo é, vamos passar, dar uma geral nessas notas, mesmo que a gente não consiga ver todas, a gente vai conseguir tentar ver o máximo possível, para que a gente pegue ali uma base para ver o tipo de irregularidades que a gente vai encontrar. Como eu já dei uma olhada, eu já vou fazer essa operação Alecrim Dourado, já direcionado para essas irregularidades. Claro que, com uma nota, eu consigo cruzar informações de vários locais, porque, graças ao advento da internet e da lei de transparência e da lei de acesso à informação, a gente consegue obter muita informação. Só que, nem sempre são coisas fáceis de se conseguir. Então, eu vou direcionar esta operação Alecrim Dourado, para apenas cinco pontos, que são mais fáceis de serem encontrados, até porque a gente tem muita nota. Então, nós vamos fazer essa primeira verificação, e o resultado disso, então, nós vamos partir para uma segunda etapa, que aí, mais para frente, eu explico para vocês. Então, eu quero, de antemão aqui, agradecer o professor Sebastião Marcos, aí do Mato Grosso do Sul, um cara que vem se empenhando muito a causa de fiscalizar as contas públicas, que é absolutamente necessário para todos nós brasileiros, e eu faço, então, o convite a você, que está assistindo este vídeo, que faça parte da Operação Alecrim Dourado. E essa Operação Alecrim Dourado vai funcionar muito parecido com a Operação Tanque Furado, ou seja, você vai me mandar uma mensagem dizendo que quer participar e eu vou lhe mandar a nota para você fazer a fiscalização, fazer a auditoria. Se você não está interessado em fazer parte disso tudo, ok, o vídeo acabou. Muito obrigado, deixa seu like, compartilha este vídeo, porque de repente tem outras pessoas que querem fazer parte da Operação. Agora, você quer fazer parte da Operação? Ok, continua no vídeo que agora vai começar o tutorial. Valeu, gente, um grande abraço e até mais. Primeira coisa a fazer é o seguinte, você vai na descrição desse vídeo, você tem que estar no YouTube para ver isso, tá? Vai na descrição do vídeo, tem um link para você baixar esse PDF que está aqui, ó, tá? Bem, então a primeira coisa a fazer é acessar esse endereço que está aí na tela e mandar essa mensagem que você está vendo aí, entre aspas. Tão logo eu recebo a sua solicitação, eu vou te enviar as notas, tá? Pode demorar até 24 horas, vai depender de como vai estar a minha correria aqui, tá? Então você vai ter até o dia 15 de outubro para fazer a auditoria e me mandar o resultado. E como eu falei, são muitas as possibilidades de serem encontradas irregularidades, mas nós vamos nos concentrar em apenas cinco pontos, que são os seguintes. Despesa com imóvel residencial como se fosse escritório de representação política. De acordo com as normas da Assembleia Legislativa, o deputado pode alugar imóvel para montar o escritório político dele fora da Assembleia Legislativa. Isso acontece na Câmara dos Deputados, acontece no Senado. Só que ele não pode pagar o aluguel, pode ser também PTU, água, luz, telefone, enfim. Ele não pode pagar essas despesas para imóvel que não seja, de fato, de representação política. E como você vai saber isso? Simples. Basta ver se o endereço que está descrito lá no recibo não é um endereço residencial. Por exemplo, eu já vi, já estou apurando, o caso de um deputado que disse que existe, que existiu, pelo menos naquela época, o escritório político num prédio residencial, um condomínio fechado, que eu já tenho, inclusive, o regimento interno do condomínio, que disse que não pode existir outra coisa naquele condomínio, se não residência. Então, ah, e também já peguei a informação do síndico, se existiu em algum momento ali algum escritório político. Disse que não. Então, isso já é uma irregularidade. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar o Street View, tá? É a ferramenta super simples que o Google tem. Você vai colocar o endereço e vai localizar. Se é um condomínio residencial, você já vai escrever para mim, falando, olha, o endereço fulano de tal fica no condomínio residencial. Ele vai até colocar o link que o Google Maps te der, tá? Uma outra coisa também pode ser o seguinte, de repente você sabe que o deputado mora nesse endereço. Aí, meu irmão, aí não tem jeito, ele está pagando despesa do imóvel dele com dinheiro público. Não pode, tá? Nesse caso, como você consegue essa informação? Um, que você, de repente, é de Mato Grosso do Sul, você já conhece o caso. Se não, você pode fazer uma busca simples no Google, colocando lá a residência do fulano de tal, de repente aparece o endereço, tá? Tudo isso que você me mandar, obviamente, será checado, tá? Eu vou checar novamente, né? Eu, o professor Sebastião, para a gente, enfim, determinar se é uma irregularidade ou não. Segundo ponto, despesas com alimentação em valores suspeitos. Como eu disse, as regras só definem que apenas despesas de consumo de alimentação do deputado pode ser ressarcido. Então, se você se deparar com um cupom fiscal de R$500, aí você dá uma olhada na descrição. Se na descrição tiver, por exemplo, três pratos não sei o que, bom, ninguém come três pratos, tá? Então, já é irregularidade, você já pode anotar isso, tá? Ou não, de repente, despesas com alimentação, R$500, não tem especificando o que foi, os itens consumidos. o que que é interessante fazer? Pode ser que um prato custe R$500, tá? Existe restaurante que cobra até muito mais que isso por um prato. Então, a princípio, pode não ser irregularidade, mas aí, o que que você vai fazer? Tem o nome da empresa, lá no cupom fiscal, tem o nomezinho da empresa. Procura essa empresa no Google e procura quanto custa o prato de comida lá, tá? A refeição que custa lá nesse local. Já encontrei N irregularidades dessa forma, tá? Então, você pode ver isso, ó, aí, de repente, você encontrou, opa, realmente, tá muito alto, você vai me mandar o resumo disso também, tá? Eu vou explicar direitinho como é que você vai fazer no final pra me mandar isso, tá? Então, aguenta aí. Você tem que ir anotando tudo. Terceiro ponto, nota fiscal cancelada. Bem, essa aqui é uma situação até bastante simples, que é o seguinte, você vai pegar os dados da nota e vai fazer uma consulta junto à receita estadual, né? Pela base de dados lá. Quando você colocar os dados da nota, vai aparecer se a nota tá cancelada ou não. Tá cancelada? Pronto, você já vai anotar que essa nota tá cancelada, tá bom? Quarto ponto, empresa do parlamentar ou de parente até terceiro grau. Bem, nesse caso aqui, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o CNPJ da empresa que emitiu a nota, o deputado, o cupom fiscal que seja, vai entrar na base da Receita Federal, lá no site, colocou o CNPJ, você vai ver o cartão CNPJ. E logo abaixo tem esse botãozinho que é S.A., que é o quadro societário. Apareceu o nome do deputado? Acabou. É uma empresa dele que ele pagou pra ele mesmo, tá? Com dinheiro público, não pode. Ou, de repente, tem um sobrenome igual do deputado. Aí, você vai ter que fazer uma busca no Google novamente, usando o nosso querido Google, você vai procurar se aquela pessoa tem algum parentesco com o deputado. Se tiver parentesco, tem que determinar se é irmão, se é primo, se é pai, mãe, filho e tal. Você tem que colocar isso, tá? Porque a lei federal determina que, nesse caso aqui, ele não pode contratar, não pode gastar numa empresa cujo proprietário seja ele próprio ou parente dele até terceiro grau. Aliás, isso também está informado no ato 2 de 2015 da Assembleia Legislativa. E o último ponto é o seguinte. Serviço profissional sendo prestado por pessoa física. Esse é muito simples. As normas dizem o seguinte, que só é admitido a apresentação de recibo para fins de ressarcimento da maldita verba indenizatória se a empresa ou se o prestador de serviço for taxista, aí no caso entra motorista de Uber, se for locação de aeronave, se for locação de imóvel. Portanto, se for serviço gráfico, se for serviço de consultoria, nada disso pode ser prestado por pessoa física. O recibo não pode vir CPF. O recibo tem que vir CNPJ. Na verdade, nem é recibo, tem que ser nota fiscal. Então, você vai dar uma olhada. É um recibo que não seja de táxi, deslocamento, van e tal, não sei o que. não é locação de imóvel e não é locação de aeronave ou até embarcações é irregular. Você vai me mandar. Bom, você olhou, você vai receber na verdade o seguinte, você vai receber a nota do fulano de tal do mês tal. Então, serão várias notas pra você olhar. Você vai olhar uma, vai olhar outra, vai olhar outra, vai ter nota que vai estar tudo apagado, que você não vai conseguir ver nada, e aquelas irregularidades que você for encontrando, você vai escrevendo um texto. Você vai colocando um texto. Não se preocupa com ah, mas eu não sei escrever direito, né? Aqui não é teste de redação, tá, gente? Eu só preciso que você me explique o que está acontecendo, tá? Então, você vai me explicar, olha, na nota número tal ou na página número tal tem a nota fiscal fulana de tal que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, você vai explicar o que está acontecendo. Na página número tal tem a nota fiscal não sei o que que o deputado consumiu cachaça. Puf! Ah, e você vai fazer isso? Você escreveu o seu textinho explicando tudo isso? Aí você tem que ser rico em informações, tá? Você vai colocar o link para determinadas coisas, como eu falei, ah, tem o link do Street View, você vai pegar o link do Street View e colocar ali pra mim. Você tem que facilitar meu trabalho, tá? Lembrando que eu vou fazer a verificação de todos os casos que vocês me mandarem. Então, você tem que ser bastante detalhista. E você vai acessar, então, este endereço aqui e vai preencher este formulário simplesinho, tá? Vai colar toda essa explicação que você colocou, que você escreveu, você vai colocar neste campo e vai me enviar. Pronto, simples assim. Quer outra nota? Quer auditar mais? Me manda outra mensagem que eu vou mandar mais uma pra você. Tá bom? Ah, Lúcio, mas ainda estou com dúvida como é que eu faço? Tranquilo, nós vamos explicar tudo pra vocês. Você só precisa, então, fazer parte do grupo da Ops lá no Telegram. Tá aí o endereço, tá? Na descrição desse vídeo tem o link, você vai lá, você vai fazer parte dos colaboradores da Ops. Já temos 140 e poucas pessoas lá, pode vir numa boa, nada de mensagens de bom dia e de boa noite, tá? Você vai entrar lá, toda dúvida que você tiver, você vai postar e quem tiver disponível no momento vai te explicar, tá bom? O negócio aqui é o seguinte, qual que é o objetivo? É fazer com que você faça parte dessa fiscalização, porque esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, que vamos começar hoje, você depois pode replicar isso no seu município, você pode replicar, você pode criar um grupo de pessoas pra fazer isso nas contas da prefeitura, da sua cidade, da Câmara Municipal, enfim, porque o que a Ops quer não é apenas e tão somente encontrar irregularidades e exigir a devolução do dinheiro ao erário. Esse é um ponto. O mais importante, o principal objetivo da Ops é fazer com que o cidadão faça parte do controle social. Bom, gente, eu espero que você faça parte da operação, muito obrigado por ter assistido a este vídeo até aqui, mais uma vez, peço que você compartilhe esse vídeo, que você divulgue da forma que você puder divulgar, dê um like porque é pra ajudar o canal aqui, tá? E vamos lá, porque a operação Alecrim Dourado conta com a sua participação. Valeu, gente, muito obrigado, um grande abraço e até mais.